Fala pessoal, beleza? Deixa eu falar pra vocês Estamos saindo aqui de São Paulo Saindo da Dutra agora Estamos entrando na Ferranquias Chinelar agora um pouco Quando for, daqui a pouquinho Nós vamos entrar ali em Minas Mais ou menos em Varginho Fez corações, a gente vai entrar E quando chegar na minha cidade Em Boa Esperança Vou Para lá, vou dormir um pouco Daqui lá São mais ou menos 4 horinhas, 5 horinhas São 380 quilômetros Daqui lá São 380 quilômetros Se eu não me engano E assim a gente vai Está saindo daqui agora Com a permissão de Deus Antes de sair de lá Pedir para o nosso Criador Para proteger Nosso caminho, nossa estrada Livrar de todo o mal Porque assim a gente precisa De proteção só de Deus E assim a gente Está indo lá agora Quando for Estamos saindo daqui agora Agora não olhe mais ou menos O horário que nós podemos chegar lá Acho que quando for 10h19 Mais ou menos a gente está chegando lá Da noite Aí eu vou pegar Vou dormir lá Aí a hora que eu acordar Aí eu chinelo de novo Aí vou Destino a um Maranhão São 3 mil quilômetros Para rodar Aí vamos ver Como que vai ser a viagem Daqui para lá Mostra aí Agora não tem trânsito não Não tem trânsito a Deus Devagarzinho Sem pressa Hora que cansar Para É a minha primeira viagem Pessoal Mas assim Eu procurei pesquisar o máximo Sobre Sobre o caminho De ir Quais são as As BR que eu vou pegar Vou ver qual que é as BR que eu vou pegar Daqui para lá E assim Tenho a pressibilidade Eu mostro o avião Que legal Vou ver qual que é as BR que eu vou pegar Aí vou dar uma descansada Olha o avião Que legal Se as crianças tivessem acordado Vai ser legal Mostra como essas crianças A gente está a bordo O pessoal que está Na bordo da nave Quando a gente vai Destinar Minas Gerais Aí a gente vai Dar um passeio lá no Maranhão Vai ficar lá um mês ou dois Conhecendo o mar As crianças de Deus Mais ou menos Mais ou menos Uns três meses Mais ou menos A gente vai voltar Para São Paulo de novo São Paulo não Quer dizer Volta para Minas Gerais Onde tem empresa lá Graças a Deus Deus iluminou Mais de Mais de Oito anos Sem ir lá no Nordeste Mas o Pai do Céu é tão bom Que preparou a viagem Graças a Deus Ele deu um presentão Um carro Deu força Coragem Saúde Para correr atrás de mais O Pai do Céu é maravilhoso Que toda a honra Toda a glória seja herdada a Ele E que Ele acompanhe a gente Nessa viagem Em nome do Senhor Jesus Antes de sair lá Já pedi para Deus Para poder Deus Proteger a gente Nesse caminho Como São Maranhão Primeira viagem Pedi para Deus Para Deus tirar meu sono Assim né Só dar sono na hora certa Na hora que der Sono também Eu vou encostar Vou descansar né E é isso aí pessoal Sem muita pressa Né Vou ir parando Fazendo os vídeos aí Vou mandar para vocês aí Valeu Quem puder ir acompanhando Acompanha aí Beleza Olha a estradona lá Olha a estrada là Eu vou passar a estrada lá Obrigado.